região norte do estado, um bebê de apenas seis meses, parou de respirar. Dani do céu, que desespero, né, pra essa família, os pais pediram socorro ali em um posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica na região de Apucarana, e aí o que aconteceu, Dani? Conta essa história pra gente. Menina, pensa o desespero. A mãe disse o seguinte, que a bebezinha, ela foi dar uma madeira ali pra bebezinha, né, que tava no banco traseiro, e aí percebeu que a bebezinha não estava sugando, e ela não estava respirando. A família, então, entrou num desespero completo, o casal seguia de Curitiba pra Mandaguaçu, ali na região de Maringá, e aí, enquanto o pai dirigia procurando algum lugar pra parar, sem saber o que fazer exatamente, a mãe já tentava fazer com que a filha respirasse, enfim, conseguiram parar ali no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Apucarana, aqui no norte do estado, e aí uma policial que estava de plantão percebeu que a bebezinha estava com a língua enrolada. Ela conseguiu, então, desobstruir ali, né, a respiração dessa bebê, e enquanto isso já tinham acionado o SAMU pra fazer esse socorro, né, fazer esse atendimento ali mais especializado, e aí ela foi atendida, foi levada pro hospital, já recebeu alta, família já seguiu viagem, tudo certo, mas olha, foi um baita de um desespero, o pai, inclusive, gravou um áudio contando um pouco, né, desses momentos, e agradecendo aí o apoio que recebeu, o socorro que recebeu da Polícia Rodoviária Federal. Vamos acompanhar. Minha filha não voltava, não respirava, e aí ela tentou puxar o ar pra desobstruir o que pudesse estar obstruindo a respiração, e não adiantava, e ela soprou, percebeu que o pulmãozinho dela mexeu, então ela foi fazendo meio que esse movimento, e eu fui tentando chegar em algum lugar, mãe tava na rodovia, e aí a gente foi se desesperando, não sabia se parava, se continuava, pra chegar na Polícia Rodoviária Federal, a gente chegou, e aí nisso, eu já tava ajoelhado, a policial virou ela, começou a colocar a mão na boquinha dela, e percebeu que a língua dela tava meio que enrolada, e aí, no que ela foi mexendo na língua, com o dedinho na garganta dela, foi voltando uma tossezinha, foi voltando, foi voltando uma respiração, e minha filha voltou. Cara, eu não tenho palavras ainda pra agradecer a Polícia Rodoviária Federal. Eu espero conseguir agradecer a vocês da melhor forma possível. Gente, já assisti esse vídeo algumas vezes, já ouvi esse pai algumas vezes, e toda vez eu fico arrepiada de novo, só de imaginar o desespero que eles passaram, né, porque não sabia o que fazer, e aí conseguiram, a gente viu ali a imagem dele ajoelhado de frente com a policial que estava com a bebezinha no colo, e conseguiu fazer com que ela voltasse. Então, a gente entende esse sentimento de gratidão extrema e gratidão eterna, né, Manu, que esse pai e essa mãe tem em relação aí aos policiais que prestaram essa ajuda. Sem dúvida, Dani. Nossa, eu não consigo nem imaginar o desespero que essa família passou aí nesse momento, que bom que conseguiram encontrar com os agentes ali da Polícia Rodoviária Federal, que foram anjos, né, Dani, na vida aí dessa família, como você falou, não vão esquecer nunca e vão ter a gratidão pro resto da vida aí, por conta de toda essa situação. Nossa, que susto. Dani Calçavara, ao vivo, lá da região norte do estado.